Olá, muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Peço que se inscreva e compartilhe por gentileza. A informação é a palavra mais forte que existe. Aquele que a tem não conhece o fracasso ou a humilhação. Os poderes constituintes hoje no Brasil estão descobrindo isso, que o povo já sabe o que fazer quando expressa sua vontade real nas ruas pedindo por uma intervenção federal. Isso demonstra um nível de insatisfação com o processo de escolha eleitoral, que não permitiu a certeza de que o voto foi dado ao candidato certo e a repulsa ao sistema socialista de governo. Ninguém quer isso para o Brasil e a resposta está nas ruas. Nesse dia 2 de novembro, o feriado de finados pode marcar o início do fim da intenção de se enganar o povo. Milhões de brasileiros de todas as partes do país foram para a frente dos quartéis pedir ordeiramente que se faça uma intervenção federal. Lotaram os espaços no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Sul e toda parte. E muitas empresas de jornalismo brasileiras não estão mostrando as manifestações das pessoas. Por quê? Elas dizem que não incentivam a violência, mas não está havendo violência, e sim uma demonstração de um desejo. E o interessante nisso é que ninguém pode impedir o povo de se manifestar. Desde que sejam pacíficas as manifestações, não há crime algum e ninguém pode ser responsabilizado pelo que está fazendo. Não há lei, não há superpoderes que possam reprimir uma manifestação como a que vimos hoje no Brasil. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem poderes para isso, nem que os ministros rasguem a Constituição, terão como impedir a voz do brasileiro nesse momento. E o que deixa as autoridades de esquerda mais enfurecidas é saber que o povo descobriu que quem manda no país é verdadeiramente ele e não as chamadas instituições democráticas. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que a regulamentação de número 97 do artigo 142 diz que o povo, de maneira ordeira e como o verdadeiro dono do poder, pode sim impedir a intervenção federal e as forças armadas são obrigadas a obedecer, cumprindo com a vontade suprema da nação. Aquele que ordenar a interrupção dessa manifestação de massa ordeira é quem poderá responder por abuso de autoridade e crime de lesa pátria, por desrespeitar a Constituição. Mas, na análise da lei, para que o povo consiga o que busca, é necessário a resiliência, a permanência dos atos sempre ordeiros para que as imagens corram o mundo e as forças armadas não tenham mais como resistir. A insistência do povo tem sido a chave e a lição de geração para geração. Veja o que aconteceu na primavera árabe. A série de manifestações começou na Tunísia, em 2010, com a morte de um vendedor de frutas que não aguentava mais o regime de opressão em que vivia. Daí em diante, se desencadeou a revolta em todos os países árabes, reunindo milhares de insatisfeitos com o desemprego crescente, corrupção, inflação sem controle e a violência contra os que insistiam em não se calar. A sequência de manifestações durou 18 dias, com vigílias noturnas e diurnas pelo fim do regime opressor. E o resultado foi a queda das autoridades, como os presidentes do Iêmen, Ali Abdullah Saleh e Rosni Mubarak do Egito, entre outros. E tem mais. Eu gosto sempre de citar aqui as passagens bíblicas, por achar que estamos todos ligados por uma força espiritual superior que nos ajuda a atravessar as turbulências no caminho do crescimento. Em Josué 6, versículos de 1 a 27, o Senhor prometeu a Josué que ele seria o substituto de Moisés e o orientou a todo momento. Todos os homens do povo deveriam rodear a cidade de Jericó, cercando-a por seis dias seguidos. Com sete sacerdotes levando sete buzinas de chifres de carneiros adiante da Arca da Aliança e no sétimo dia que estivessem rodeado a cidade, esses sacerdotes deveriam tocar as buzinas fazendo muito barulho. Dessa forma, todo o povo deveria gritar, dando um grande brado para que então o muro da cidade viesse a desmoronar. Assim, o povo subiria por ele e tomaria posse do que era seu. Pois assim foi feito durante sete dias. E a resiliência, a insistência do povo fez com que os muros da cidade desabassem apenas dentro do que foi uma manifestação de ordem, sem ataques diretos às muralhas. E a glória foi alcançada e o povo conseguiu fazer valer a sua vontade, assim como a de Deus. Lembrando que o que acontece hoje e nesses últimos dias não tem absolutamente nada a ver com o atual presidente. Ele já ficou para trás há muito tempo. O papo agora é com o povo, que é o verdadeiro dono do país. A questão é entre o povo e as forças armadas. Aquele que insistir em relacionar os atos da massa ao presidente Bolsonaro estará mentindo e poderá responder por crime de calúnia e difamação. Ele não tem poder sobre a vontade do povo e isso ficou bem claro ao ser anunciado que a equipe de transição está trabalhando como manda a lei. De novo, a questão agora é com o povo que não aceita o regime comunista e a decisão das autoridades judiciárias em empurrar uma decisão abaixo pode levar a um caos social sem precedentes. Na Argentina, por exemplo, os noticiários estão tratando já de uma nova moeda corrente no Mercosul, o peso real. Como será isso, se vier a ser implementado como foi anunciado pelo presidente eleito? Sabemos que o peso argentino e de outros países sul-americanos há muito tempo está em queda livre. Com a associação do real, uma de duas coisas poderá acontecer. Ou o real ajuda o peso a sair da crise puxando-o para cima, ou o peso se enrosca no real como uma âncora e o puxa para baixo, arruinando definitivamente a economia brasileira que tanto demorou para se estabilizar. Na sua opinião, o que poderá acontecer? Mas voltando à resiliência do povo, vem um recado de quem tem muito conhecimento sobre o assunto em questão. Estamos aqui na porta do Palácio do Alvorada, do lado de fora, e eu estou ligando para vocês para mandar um abraço, dizer que nós estamos juntos na briga, nem é uma briga, é nessa construção do Brasil melhor. Não vamos desistir, vai dar certo, confiem em Deus e em nós. Um grande abraço. Algo me diz que essa história ainda não terminou e que muita água deve passar por debaixo dessa ponte. Aí veremos, então, se a resistência do povo será digna do soar das trompetas. Ficamos por aqui. Peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima.